Música Manhã com muitas atividades na Câmara Municipal de João Pessoa. Logo cedo, os vereadores que fazem parte da Comissão de Finanças e Orçamento realizaram uma reunião para analisar três matérias. Uma concedendo a isenção do ISS às empresas de transporte coletivo e outras duas com autorização de contratação de empréstimos, sendo um no valor de R$ 100 milhões, que serão destinados exclusivamente para drenagem e pavimentação, e outro no valor de R$ 20 milhões para a construção da nova sede da Câmara Municipal de João Pessoa. Todas foram discutidas e aprovadas por unanimidade entre os membros da Comissão de Finanças e Orçamento. Após essa reunião, foi dado início à sessão ordinária de hoje, com votação de matérias. Foram votadas as três da Comissão, que foram aprovadas mais cedo, e também foi discutida e votada, em primeira discussão, a reforma da Previdência Municipal. Esta matéria requer um pouco mais de atenção por ser uma alteração na lei orgânica do município. Após dez dias da votação de hoje, os vereadores analisam em plenário mais uma vez. E nós seguimos informando cada passo dessa e de outras matérias da Casa. Sueli Gonçalves, para o Plantão da Câmara. Legenda Adriana Zanotto